Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana e nesta meditação eu vou te guiar até que você caia num sono profundo e tranquilo, te contando uma história, uma história diferente à minha história. Na verdade, respondendo as perguntas que vocês me fizeram no Instagram. Eu abri uma caixinha de perguntas durante a última semana nos stories pra vocês me mandarem perguntas sobre mim e aqui está. Se você ainda não me segue no Instagram, lá eu compartilho muitas dicas legais, muito conteúdo interessante que eu não consigo conversar com vocês aqui no YouTube. Então vai lá me seguir no arroba canal underline meditando. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, me conta aqui nos comentários antes de você dormir, que eu faço mais. Eu vou agora abrindo as perguntas e respondendo o que aparecer pela ordem de chegada, mas antes eu quero que você se deite em uma posição confortável. Você está aqui agora, neste exato momento, longe de qualquer perigo, qualquer problema. está confortável, se sentindo seguro e pronto para relaxar, descansar e dormir. Então inspire profundamente e lentamente pelo nariz. Segure um pouquinho e solte pela boca, soltando seus medos, seus problemas e preocupações. Você está aqui protegido, livre dos seus problemas e leve. Você sente os seus olhos ardendo suavemente, suas pálpebras pesadas. Você vai tentando manter os olhos abertos, mas fica cada vez mais difícil. Até que você não aguenta e fecha os seus olhos. A sua atenção está completamente na minha voz. E agora eu vou responder as perguntas de vocês. Vamos lá? A primeira pergunta é da Cíntia Dias e ela pergunta qual atividade física eu gosto de praticar. eu prefiro praticar yoga, não sou muito de academia e gosto também de fazer aulas de dança, por exemplo, coisas diferentes e animadas. ultimamente eu gosto mesmo é de yoga e de dança e algumas atividades localizadas. Jota Matos me perguntou a minha profissão. Eu sou formada em comunicação integrada e só fiz um estágio na área. e depois trabalhei com marketing digital a minha vida inteira. Hoje eu concilio o meditando com outro emprego que é um contrato que eu tenho com uma empresa. E não é sempre que eu tenho trabalho para fazer com eles. E agora na quarentena diminuiu muito. Então grande parte do meu tempo hoje é voltado para o meditando. Aqui no YouTube, no Instagram e tudo que eu faço, os cursos e tudo mais. A Elaine Fonseca pergunta, mesmo você meditando tem hora que você surta? E a resposta é sim. É claro que muito menos frequente do que quando eu não meditava e não cuidava do meu lado espiritual e da minha inteligência emocional. Então, surtar eu não surto, mas de vez em quando sim, a gente surta entre aspas. Eu fico triste, fico brava, fico nervosa, tenho medos e também tenho ansiedade em alguns momentos. Mas com a meditação, a gente vai aprendendo a controlar melhor isso, lidar melhor com isso. Entender quando está chegando, antes que a gente perca o controle. Então por isso que é muito bom a gente meditar todos os dias e fazer outras técnicas que eu ensino vocês. Tanto no meu Instagram quanto nos cursos também. A Julia Gil pergunta, qual foi sua melhor experiência com a meditação? Essa é uma pergunta difícil. Eu não sei responder uma melhor experiência. Não me lembro de uma específica. Mas tem meditações, tem dias que a gente se sente mais inspirado, mais conectado, não sei. E aí eu sinto uma energia mesmo pelo meu corpo. Eu adoro quando eu sinto muito essa energia. E acontece várias vezes na verdade. E é isso que eu tento fazer vocês sentirem nas meditações que eu faço. Uma energia muito boa pelo corpo, uma conexão muito forte. Mas eu não me lembro assim de uma que tenha sido a melhor. Realmente não me lembro. Eu já chorei durante a meditação. Já sorri várias vezes. Então cada experiência é única e diferente e especial na sua maneira. E o todo é que é bem legal. Porque o resultado da meditação é que é uma experiência muito legal. Porque a gente consegue melhorar muito a nossa qualidade de vida e tudo que eu já falei com vocês. A Latifa pergunta qual a minha formação? E eu já respondi, né? Que é comunicação integrada. Formei em comunicação integrada já em 2010. E essa resposta já entrega a pergunta da Eli Reis Vitor. Que me pergunta quantos anos eu tenho. Eu tenho 33. Apesar de que ninguém me dá 33. Pelo menos eu fico feliz por isso. A Van Pereira, minha aluna querida, me pergunta se eu tenho alguma religião. Eu, minha família é toda católica. Eu sou batizada. E de vez em quando eu até até frequento a igreja. Mas hoje eu não me considero como tendo uma religião não, sabe? Eu gosto de estar em contato com o lado espiritual no geral. Eu acredito que todas as religiões acabam fazendo isso, né? No fim das contas. Mas eu não gosto de me ligar assim, me prender a nenhuma. Então eu digo que sou católica. Enfim, não me sinto assim presa e não sigo tanto mais, sabe? Eu sigo meu coração. E pra mim isso hoje faz mais sentido do que quando eu era bem mais ligada à religião. Não me fazia bem. Eu achava que eu merecia ser castigada. Que as coisas que aconteciam comigo ruins eram injustas porque eu era uma pessoa boa. Enfim, não me fazia tão bem. Então, hoje eu estou bem melhor. Jota Matos me perguntou como a meditação entrou no seu estilo de vida. Bom, quando eu era pequena eu já tinha meditado algumas vezes. Eu não sei exatamente a primeira vez que eu meditei. Mas eu sei que foi por causa das revistas da minha mãe. que ela assinava aquelas revistas de mulher, Marie Claire, esse tipo de revista. E eu lia porque eu sempre amei muito ler e gostava de ler tudo que aparecia na minha frente. E eu sei que em uma dessas revistas uma vez tinha uma matéria falando, né? Da importância da meditação, ensinando como que meditava. E aí, crianças assim, não tem muito o que fazer em casa. Eu sei que eu fui experimentar, fui meditar lá sozinha. E gostei, algumas vezes eu repeti. Mas aí, conforme eu fui crescendo, eu fui perdendo, né? Esse costume. E também não era todo dia, era só de vez em quando quando eu me lembrava. Eu lembro que nessa época, gente, eu fiz uma gravação. Sabe fita cassete? Eu não sei se todo mundo que tá me escutando aqui conheceu ou sabe pelo menos o que é fita cassete. Eu tinha umas fitas cassete. E eu gravei pra mim mesma uma meditação. Falando o meu nome, sabe? Como eu faço aqui pra vocês hoje, olha só que coisa engraçada, né? Eu fiz um roteiro lá, escrevi uma meditação pra mim mesma. E fazia essa meditação que eu mesma gravei pra mim. Toda noite. Mas aí eu cresci. Aí a gente vai perdendo essa conexão. Fui crescendo, ficando adolescente, adulta. E perdi o costume de meditar. Mas aí, um dia quando eu passei por uma fase muito difícil na minha vida. Em que eu terminei um relacionamento muito, muito maluco. Foi um término muito louco, muito doloroso pra mim. Eu sofri muito. E tava perdida. Precisei voltar pro meu lado espiritual, sabe? Pra mim mesma. Eu precisei ser forte. Porque se eu não cuidasse de mim, se eu não voltasse pro meu lado espiritual. Se eu não me conectasse comigo mesma, eu nem sei. Acho que eu não teria aguentado, sabe? Porque eu sofri muito mesmo. Então, a partir desse momento, dessa fase, eu comecei a meditar mais. Eu voltei a meditar. E aí, quando eu tava no emprego que eu não gostava também. Foi pouco tempo depois disso. Eu também senti essa necessidade de olhar pra dentro. Pra entender o que eu queria fazer da vida. Porque eu não queria mais trabalhar em empresa. Eu não queria mais fazer o que eu fazia. Eu precisava descobrir. E eu sabia que as respostas estavam aqui dentro. E aí, foi assim. Nessa fase da minha vida, que eu comecei a meditar mais. E fui querendo ensinar pras pessoas. Eu queria ajudar as pessoas. Eu sempre quis trabalhar com alguma coisa que me permitisse ajudar as pessoas. E encontrei na meditação essa forma de ajudar e de me sentir útil. E fazer algo que eu amo. Respondi a pergunta? A Elaine tá perguntando se eu choro. É claro que eu choro, né? Choro sim. Sou muito sensível, inclusive. Choro vendo seriado, filme. Choro com música. Então, eu choro normalmente. Inclusive, é até bom responder essas perguntas. Pra mostrar pra vocês que eu sou normal. Eu não sou um robô. Eu não sou um monge inalcançável. Eu não sou Buda. Nem nada disso. Não sou Deus. Não sou Jesus Cristo. Não sou isso. Eu sou um ser humano igual vocês. Eu choro. Fico com raiva também. Eu não sou perfeita. E assim como vocês, eu estou crescendo, evoluindo, aprendendo a ser cada dia melhor. Mas também cometo meus erros. Acho até legal falar isso também. Porque aconteceu aí um caso. Não vou citar nomes não. Mas aconteceu aí um caso de uma pessoa do meio que ensina a meditar. Tá enfrentando aí algumas acusações. É triste quando a gente recebe essas notícias. Mas serve também como um lembrete pra gente não ter ninguém como Deus. Como ideal. Sabe? Como um guru. E eu não quero que vocês me imaginem como uma pessoa perfeita. Porque eu não sou. Tô crescendo como vocês e aprendendo como vocês. Tá? A Tati Nobre perguntou. Em qual momento você descobriu qual era o seu real propósito de vida? Então, Tati. Foi nesse momento que eu falei com vocês. Em que eu tinha terminado esse relacionamento. Em que eu tava assim... Não aguentava mais ir trabalhar. Gente, eu trabalhava numa empresa que eu sofria muito. Eu acho que eu nunca falei isso pra ninguém assim, né? Na internet. As pessoas lá não gostavam de mim. Eu tentava... Agradar... As colegas de trabalho. E elas não me davam nenhuma mínima, mínima abertura. Então o ambiente era pesado. Era muita competição. Era muita pressão. E... Nossa, era muito ruim. Só que eu sabia que se eu saísse de lá... E fosse pra uma outra empresa... Trabalhar com marketing digital... No início... Eu ia ficar bem. Mas depois... Eu ia ficar mal. Independente... De o ambiente ser bom ou ruim. Porque... No fundo eu sabia que... Não era isso que eu queria fazer. Tanto que antes dessa empresa... Eu trabalhava em outro lugar. Que o ambiente era super legal. Eu fiz amigos incríveis lá... Que eu tenho até hoje. Mas depois de um tempo... Eu já não tava feliz. Sabe? Até sabia que... Não era o problema... Do ambiente de trabalho. O problema era... O que eu tava fazendo. Na minha vida. E... Eu sabia que não dava pra continuar assim. Porque... Eu ficaria infeliz a minha vida inteira. Trabalhando com algo que eu não gosto. Então... Nessa fase também... Eu fiz coaching. Tá? Eu sei que... Muita gente fala mal de coaching. Eu entendo. Realmente... Existem profissionais... Existem coaches... Que são falcatruas sim. Mas... Não são a maioria, né? Existem pessoas... Existem profissionais bons e ruins... Em todas as áreas. E o coaching me ajudou... Muito. Eu fiz terapia... Eu faço, né? Terapia... Por muitos anos. E nunca deixei de fazer terapia... Só porque eu fui fazer o coaching. As pessoas confundem muito isso. São objetivos diferentes. Então eu fiz um coaching... Que me ajudou demais... A abrir meus olhos... Assim... Porque eu queria fazer... Perceber... Que o meu perfil... O meu perfil... Era completamente o oposto... Do lugar que eu trabalhava... Por exemplo... Do que eu fazia... E eu fui aprendendo muito... Sobre mim mesmo... Ali naquele... Naquele processo... Do coaching... Foi muito importante pra mim... E aí... Aliado... A muita meditação... Nessa época... Eu meditava muito... Nessa época... Eu tava realmente... Meditando muito... E tudo isso... Me fez... Enxergar... Eu sempre soube... Que o meu propósito... Na verdade... Era ajudar as pessoas... Eu já sabia... Que eu precisava trabalhar... Ajudando as pessoas... Eu sentia... Que eu tava na empresa... Fazendo os meus chefes... Ficarem ricos... E só... Eu não via nenhum sentido... No que eu fazia... Sabe? Então... Se você tem um trabalho... Que você... Vê um sentido... Isso já é muito legal... Isso já pode ser um propósito... Você vê um propósito... No que você tá fazendo... E eu não via nenhum no meu... Eu precisava fazer algo... Que tinha sentido pra mim... E pra mim... Só faz sentido... Se eu tô ajudando as pessoas... Então eu fui aliando... Tudo isso que eu ia descobrindo... Nesse momento... Com o coaching... Com a meditação... Olhando muito pra mim... Me conhecendo muito... E aí... Chegou no momento que eu descobri... E foi maravilhoso... E quando a gente trabalha... Com o que a gente ama... Quando a gente tá fazendo... O nosso propósito de vida... A gente sabe... Que é isso que a gente... Devia estar fazendo... Sabe? É muito bom... E eu espero que todos vocês... Possam... Fazer o propósito de vida de vocês... E lembrando que o propósito da nossa vida... Ele vai mudando... Ou pelo menos... A forma como a gente vai fazendo ele... Por exemplo... O meu propósito de vida... Não é... Necessariamente... Só a meditação... Pode ser... Ajudar as pessoas... E isso pode englobar muitas coisas... E pode ser que amanhã... Eu decida fazer alguma outra coisa... Da minha vida... Mas... Tudo vai estar encaixado no meu propósito... Então... O propósito... Ele não é... Fixo, né? Ele é mutável... Tá bom? Agora... Vou responder... Cadê? Tava Van... Como consegue ser positiva? Já ouviu falar em barra de access para a ansiedade? Van... Eu... Não sempre... Nem sempre fui assim... Tão positiva... Aliás... Eu era uma pessoa muito negativa... Muito, muito... Quando eu era criança... E adolescente... E até... Na fase adulta também... Eu pensava que eu não era capaz... Que eu não podia ser feliz... Eu era negativa... Eu não era positiva... Mas isso foi um trabalho meu... De anos... Comigo mesma... Na minha cabecinha... Eu... Toda vez tentava... Toda vez que eu pensava uma coisa negativa... Eu me forçava... A pensar coisas positivas... E... Com o tempo eu fui conseguindo... Hoje eu consigo ser realmente bem positiva... Claro que às vezes a gente tem uma recaída... Mas... Na maioria das vezes... Eu consigo me manter positiva... E eu já ouvi falar assim... Em Barra de Axis... Não necessariamente pra ansiedade... Eu não conheço muito... Tá? Sobre Barra de Axis... Eu até tenho vontade de conhecer mais... Mas eu não conheço... Então... Não sei te dizer... Se funciona... Se não funciona... Mas acho muito legal... Quero... Entender mais... E conhecer... A Van também me perguntou... Uma outra pergunta... Ela perguntou a minha idade... E como eu consegui me livrar da ansiedade... E dominar ela no dia a dia... Eu já respondi a minha idade, né? 33... E como eu consegui me livrar da ansiedade... Fazendo tudo que eu ensino pra vocês hoje... É... É isso que me faz... Fazer o que eu faço hoje, né? Porque... Eu consegui diminuir ela na minha vida... Fazendo tudo que eu aprendi... Estudei muito... Estudo até hoje... Adoro... Estudar... E pesquisar... Sobre ansiedade... Sobre técnicas contra a ansiedade... Então... Tudo que eu aprendo... Eu passo pra vocês... A meditação ajudou muito... Yoga também ajudou muito... E eu já falei até pra vocês também... Que viver uma vida... Que pra mim faz mais sentido... Também ajudou muito... Quando eu comecei a viver... A vida que eu vivo hoje... Trabalhando com o que eu amo... Fazendo o que eu acredito... A minha ansiedade melhorou muito... É claro... Que como eu já falei pra vocês... Eu ainda tenho... De vez em quando... Isso é normal... Todo ser humano tem... Mas diminuiu... Muito... Eu me sinto muito grata por isso... Muito feliz... O Fábio Maciel... Me falou... Você me passa a paz... Por quê? Ah, eu não sei... Eu acho que... Sabe... Não são só vocês que falam isso... As pessoas que me conhecem pessoalmente... Eu já ouvi isso também... Já ouvi algumas pessoas me falarem isso... Eu sou mais devagar mesmo... Eu falo mais devagar... Eu tenho uma voz mais calminha... As pessoas confundem muito isso com... Achando que eu sou muito calma... Muito tranquila... Mas... Na verdade... Não é bem assim, né? Eu passo isso por fora... Porque é o meu jeito de ser... Mas aqui dentro... A minha cabecinha tá sempre pensando muito... Né? Sou realmente mais ansiosa... Já tive as crises de ansiedade... Eu não sei por que onde passo passa... Realmente não sei... Pode ser a minha voz... Meu jeito de ser... Minha energia... Que eu tento... Ficar sempre... Cercada de coisas boas... Eu pratico a gratidão... Então... Eu... Tento ficar... Longe de músicas que me fazem triste... Longe de... Noticiários, por exemplo... Não assisto de jeito nenhum... Meu marido brinca comigo... Ele fala que eu preciso assistir... Mas eu me recuso... Não gosto, gente... Se eu assisto o noticiário... Eu fico mal... Não gosto... Então eu prefiro não ver... Então talvez seja isso... Talvez seja... Meu estilo de vida... Ou o meu jeito de ser... Ou os dois juntos... Ou a minha voz... Que dá sono nas pessoas... Isso eu já sei mesmo... Isso eu já sei mesmo... Marcos... Sec... LJ... Me mandou um tanto... De pergunta aqui... Vou responder as perguntas dele então... Ele perguntou... É... Primeiro ele me agradeceu... Obrigada Marcos... Que ele falou que... Conhece... Há pouco tempo... Mas me agradece... Por ajudar ele a dormir... Ele pergunta... Se eu tenho animal de estimação... E eu tenho sim... Uma Chau Chau... Uma cachorrinha da raça Chau Chau... Ela chama Duda... Ela é muito fofa... Muito mansinha... As pessoas têm muito preconceito... Com a raça Chau Chau... A raça tem uma fama... De ser brava... Mas a Dudinha... É muito boazinha... Ela é um anjinho... Nunca atacou ninguém... Ela é muito mansinha... Muito boazinha... Ele pergunta... O que me motivou... A levar... Uma vida de paz... E meditação... Eu já disse a vocês... Já expliquei... E pergunta também... Quais são os meus hobbies... Atualmente... Meu hobby... É o meditando... É o meditando... Não é... Que eu... Faço as meditações... Eu escrevo as histórias... Para dormir... Eu escrevo as meditações... Isso para mim é um hobby... Eu gosto de escrever... Eu gosto de criar... Histórias... Eu lembro que quando eu era criança... Eu criava histórias... Criava até... Nossa... Já criei... Até história em quadrinhos... Gente... Gostava de criar as coisas... Nossa... Eu lembrei aqui... Que eu já escrevi... Uma peça de teatro... A partir de uma música... Que eu estava escutando... Criei uma peça de teatro... Na minha cabeça... Mas assim... Dá uma opção... Mais essas mesmo... Ele pergunta... Se eu costumo escutar... Muita música... No dia a dia... E qual o meu gosto musical? Sim... Eu escuto música muito... Sempre amei escutar música... Se deixar... Eu escuto sim... O dia inteiro... Meu gosto musical... Ele é bem eclético... Tá? Eu tenho que confessar para vocês... Que eu não gosto muito de sertanejo... Que me faz um pouco triste... Não sei porquê... Mas os que eu mais gosto... São pop rock mesmo... Sabe? Um pop... Pop rock... E rock... São os que eu mais gosto... De escutar... Próxima pergunta... O que eu penso sobre vegetarianismo e veganismo? Eu acho muito legal... Quem é? Eu não sou... Se vocês me acompanham no instagram... Vocês já viram fotos dos meus pratos... Alguns com carne... Mas eu vou ser muito sincera com vocês... Se eu precisasse ficar sem carne... Se eu precisasse ficar sem carne... Eu acho que eu ficaria numa boa... Porque eu nunca fiz muita questão... Sabe? Então eu... Eu não sou vegetariana... Eu não sou vegetariana... Nem vegana... Mas... Eu... Praticamente... Sou assim... Não faço questão de carne... Se não tiver carne... Eu não ligo... Não faz falta... Eu ficaria numa boa... Se eu tivesse que comer... Ficar uma semana sem carne... Eu ficaria numa boa... Mas... Eu não gosto de radicalismo... Sabe? Eu respeito muito as pessoas que são... Tá? Respeito muito mesmo... De coração... Eu sei que a intenção é a melhor... Admiro muito... Quem consegue... Quem faz esse esforço... Admiro mesmo... Assim... De coração... Mas eu ainda não... Não senti essa necessidade... De ser tão... Extremo... Então eu como um pouquinho... Mas... Enfim... Eu não deixo de comer... Ainda não deixei de comer... Acho que aqui em casa... Também seria muito difícil... Meu marido gosta de carne... E ele é nutricionista... Ele é formado em nutrição também... Ele fala que a gente precisa comer carne... Mas assim... Como pouca... Inclusive... De tão pouca carne que eu como... Eu já tive... Deficiência de ferratina... É ferratina que fala? Acho que é ferratina... Que é... Também por causa da... Falta de carne... Então... Imagina... Mas acho muito legal quem é... Acho muito nobre a ideia... É... 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 Só acho, né... Que tem que haver sempre aquele respeito... Contra quem... Com quem pensa diferente... Tanto de um lado... Contra do outro... E aí as pessoas vão evoluindo, né... Por conta própria... E vão fazendo o que faz sentido pra elas... E é isso... A Elaine me perguntou... O que me faz bem... Quando eu não estou meditando... Bom... O que me faz bem... É assistir séries... Eu amo assistir séries... Filmes... Também... Mas eu prefiro séries... Me faz bem... ASMR... As vezes eu trabalho escutando ASMR... Amo... Me faz bem escutar música também... Amo ficar em casa... Sou caseira... Gosto de ficar em casa... Ah... E uma coisa que me faz muito, muito, muito bem... É comer... Comer coisas que eu gosto, sabe... Por exemplo... Se tem um prato comum... Assim... Eu como... Normalmente... Agora... Se tem uma coisa que eu gosto muito... Por exemplo... Uma massa... Me faz tão bem, gente... Comer o que eu gosto... Me faz muito bem... Massa... Sorvete... Chocolate... Me dá um prazer... Que eu não sei explicar... Se a pessoa quer me fazer feliz... Só me dá a comida que eu gosto... A Lua Silva Brito... Perguntou... Dá sono em você... Quando você está gravando as histórias? Gente... Eu tenho que confessar uma coisa pra vocês... Dá... Muito... Sono... Sério... Se eu estou numa semana mais cansada... Eu juro pra vocês... Eu já dormi falando... Eu já dormi... Gravando as meditações... Juro... Assim... Pescar, né... Lógico... Mas a ponto de eu não lembrar... Aonde eu parei... A ponto de eu ter que voltar... Na gravação... Pra ver onde eu parei... É uma coisa muito louca... Mas... Mais sono... Do que quando eu estou gravando... É quando eu estou editando... Gente... Durmo... Muito... Tipo... 80% dos vídeos que eu edito... Eu dou uma pescada... Pelo menos... Uma pescada... Impressionante... Sinto sono sim... Sinto sono com a minha voz... Com as minhas histórias... Principalmente... Gente... Porque eu tenho que gravar de noite... Né... Por exemplo... Agora... Acreditem se quiser... Mas é meia noite... 56... Exatamente... Ops... Mentira... Tava olhando... Tava olhando o print... O horário no print... Que eu tirei aqui... Eu... É 1h37 da manhã... Agora... 1h37 da manhã... Então... Eu gravo nesse horário... Porque... Preciso de silêncio... Né... E eu moro num prédio... Tem criança em cima de mim... Aqui... Tem gente fazendo barulho... Hoje... Por sinal... Tem um carro... Com um alarme disparado... Que eu espero muito... Que vocês não estejam conseguindo escutar... Mas eu tô escutando aqui... Agora... E eu já vi pela camerazinha... Que é do meu prédio... Mas o... O dono do carro... Deve estar dormindo... Então... Eu preciso gravar de madrugada... Né... Sempre depois de 11h30... Meia noite... Porque aí... Já tá silêncio... E eu consigo gravar com mais calma... Como... Sem ter que ficar editando demais... Tirando o ruído de trás... Né... Do fundo... Meu sonho... É ter um estúdio... O dia que eu tiver um estúdio... Que eu puder gravar... Durante o dia... Aí sim... Eu vou ter qualidade de vida... E vou poder trabalhar até bem mais... Vou poder gravar mais vídeos... Imagina só... Vai ser muito melhor... Então... Me ajudem... Me ajudem... Assistam meus vídeos bastante... Deem like... Compartilhem... Porque aí... Eu vou fazer um estúdio... Vai ficar top... Vai ficar muito legal... Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha... Eu tinha salvado mais uma... Cadê? Achei... A Kayane perguntou... O que motivou a fazer esses vídeos para dormir? E também queria saber... Se enquanto você grava os vídeos... Você imagina os inscritos meditando... E fazendo tudo que você sugere no áudio... Bom... O que motivou a fazer os vídeos para dormir, né? Eu já falei o que motivou a criar o canal... Fazer as meditações... Agora o vídeo para dormir... Foi mais os pedidos de vocês... Eu fiz um vídeo para dormir... Uma vez... Uma meditação para dormir... E essa meditação bombou... Vocês amaram... E até hoje... É a meditação mais vista no canal... Então eu senti... Eu senti... Que tem uma... Uma demanda, né? De pessoas que... Tem dificuldade para dormir... Tem insônia... Né? Eu já passei por isso... Então só de lembrar da época que eu passava por isso... Eu... Eu sinto essa necessidade, né? Essa vontade de ajudar... Então eu pensei nas histórias... Quem não gosta, né? De escutar uma historinha para dormir... Ou não gostava quando era criança... Então eu decidi... Fazer as minhas histórias... E... Foi uma ótima ideia que eu tive... Modesta à parte... Porque... Vocês gostam muito... Que... Não é uma coisa que tem muito, né? No YouTube... Então realmente as pessoas sentem falta... E ela perguntou se eu imagino os inscritos meditando... Fazendo tudo que eu sugiro nos áudios enquanto eu tô gravando... Sabe que não... Não... Eu não imagino... Quando eu tô gravando eu tô muito concentrada... Em manter uma voz calma... Em falar as palavras... Devagar... E de forma clara, né? É... Então eu tô muito atenta a esses detalhes técnicos... Eu não consigo imaginar... Vocês do outro lado enquanto eu tô gravando, não... Mas depois... Quando eu tô lendo os comentários... Aí sim eu imagino... E é bem legal... Gente... Eu acho que acabaram as perguntas... Deixa eu ver... Sim... Acabaram as perguntas... Achei muito legal... Responder... Essas perguntas aqui nesse vídeo... Foi muito bom sair um pouco da rotina, né? De ter... Aquela história pra ler e tal... Achei muito legal... Vocês gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado... Se vocês estão acordados ainda, né? E se vocês quiserem mais vídeos desse tipo... Escreve aqui nos comentários pra mim... Mas no fundo eu espero que você já esteja dormindo... Dormindo... Então agora eu vou seguir... O finzinho... Pra você pegar no sono... Topa? Então agora você se entrega ao sono... Profundo... Agora é hora de dormir e descansar... Você se entrega pra um sono profundo... Revigorante... Relaxante... Transformador... 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 O sono toma conta de cada pedacinho... Cada célula do seu corpo... Você se sente seguro... Tranquilo... Em paz... Em paz... Em um relaxamento profundo... Em um relaxamento profundo... Você pode... Em um relaxamento profundo... Em somente... Não cria... Ou os thenos... Então pra você adorar as tenasgraphas... Te aproveita para builds com sua intenção... E você dorme tranquilo, em paz. Nada te impede de descansar neste momento. Seus sonhos serão todos agradáveis. Tranquilos, bonitos. E eles te trazem informações úteis e valiosas que vão te ajudar nos próximos dias. Tenha bons sonhos. Um bom sono. Um bom descanso. 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 Amém. 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 Amém.